Oi, amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo mega corrida aqui pro nosso canal. Vocês podem ver aí que eu já estou meio arrumadinha só os cabelos, a unha que eu fiz ontem, como vocês viram. E, gente, hoje é o dia, tá bom, do evento da Ema Colchões e eu tô assim, nervosa. Eu nem ansiosa, é nervosa, gente. Meu Deus do céu, hoje aconteceu tanta coisa que vocês nem imaginam. Mas eu tô aqui já pra me arrumar, né? Já separei minha roupa, separei bolsa. Tô aqui, vou só dar uma maquiada bem rapidinha, sabe? Não vou passar muita coisa porque eu não sei realmente fazer maquiagem, essas coisas elaboradas. Então eu vou me trocar, vou fazer uma maquiagem, uma make bem basiquinha aqui com vocês. Acabei de arrumar o cabelo. E é isso, vou gravar o meu dia pra vocês, vou gravar o evento, vou gravar o caminho pra chegar no evento, porque é bem longe aqui de casa. Lá no centro de São Paulo, hoje eu já posso dizer, lá na próxima Praça da Sé, na Estação São Bento. Mas é bem no centro mesmo de São Paulo, sabe? O evento começa a 4 horas da tarde e agora já são duas, eu preciso correr pra chegar a tempo. Então é isso, né, meus amores? Aqui estão as coisas, não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Várias bagunças aqui. Já escolhi aqui, ó. Vou usar um relógio, vou usar uma pulseira que eu acho que vai ficar bonitinho. Vou usar brinco, vou consertar aqui minha sobrancelha, que eu acho que consertar minha sobrancelha vai dar toda a diferença. Não vou passar muita maquiagem, gente, porque tá calor. Aí eu não tenho essas maquiagens que se fixam muito no rosto, sabe? Aí se eu passar muita maquiagem, conforme eu vou me mexendo, tipo assim, tá calor, vou passar a mão no rosto, acaba que vai sair a maquiagem toda. Então eu vou passar um pouquinho dessa voz aqui que eu tenho, porque ela fixa bem no rosto. Lembrando que eu não sei fazer maquiagem, tá, gente? Então eu ia até pedir pra uma amiga minha fazer, mas ela começou a trabalhar. Se ela estivesse em casa, pelo menos ela passava uma make em mim bem legalzinha que ela sabe fazer. A minha amiga Larissa, sabe, gente? Aí, como ela não tá em casa, não tinha como pedir pra ela fazer. Mas eu vou só passar uma coisinha só pra dar aquela básica corrigidinha. Pra dar uma corrigidinha. Porque eu não manjo muito de maquiagem. Aí eu vou só dar um cobridinho com pó. Vai ficar aquela coisa feia, sabe, da pele natural. Mas eu não manjo de maquiagem não, gente. Mas já deu uma realçada, né, ó. Agora eu vou ajeitar a minha sobrancelha. Até o lápis da minha sobrancelha sumiu, vocês acreditam? Vou ter que usar lápis normal. Não vou conseguir usar o meu lápis da sobrancelha que eu sempre uso. Porque realmente eu tô sem ele. Não sei onde ele vai parar. Eu usei ele esses dias, gente. Fiquei mó tempo procurando lá embaixo, procurando aqui em cima. Mas não achei, sabe? Enfim, meus amores, é isso, né? Eu vou me maquiar aqui. Já volto com vocês quando eu tiver maquiada. E colocada a roupa também. Porque aí eu ainda preciso arrumar minha bolsa. Separar todos os documentos, tudo certinho pra poder sair, tá? Então eu volto com vocês linda e maravilhosa daqui a pouco. Pronto, morris. Estou pronto por aqui, ó. O cabelo como é que tá. Passei esse batom. Ele é forte, ele é forte. Mas daqui a pouco ele vai diminuindo um pouquinho o tom, sabe? Digitei minha sobrancelha. Passei um negocinho aqui bem pouquinho. Negócio nos cílios. Acho que ficou bom o rosto, né, gente? Coloquei o relógio. A outra pulseirinha não cabe no meu... Eu vou dar pra mano, não cabe no meu pulso. Botei essa blusa aqui, ó. E a calça. E botei a sandália também. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui a parte de baixo do look. Mas, né, antes, eu não falei no começo do vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, já aproveita e se inscreve nesse canal, tá bom? Se inscreve pra acompanhar todos os vídeos que eu tô postando. E os outros eventos que eu tenho certeza que eu vou ser convidada, né, gente? Como a minha mãe falou, esse vai ser o primeiro de muitos. Ó, gente. Não sei se tá dando pra vocês verem muito bem aí. E coloquei a sandália, ó. Ela é bem bonitinha. Fica bem legal no corpo. Coloquei também a calça, ó. É a calça da Shein mesmo, que vocês já conhecem. E a blusinha preta. E aí, o que vocês acharam? Eu achei que ficou legal, né, gente? Achei que ficou bacana. Eu ia usar vestido, Mas eu falei assim, Ah, quer saber? Eu vou de calça, porque como eu vou pro centro, eu vou me sentir mais confortável de calça. Então eu tô pronta. Aqui é a bolsa, ó, que eu vou levar, tá? Coloquei já o meu pijama, coloquei a blusa de frio. Isso aqui é umas maquiagens, caso eu tenha que retocar. Vou colocar meu carregador, aqui a cabeça. Meu documento, né, gente? Minha bolsinha, essas coisas. Tudo aqui já, ó. Não vou levar a máscara, porque eu acho que não preciso de máscara lá dentro. Basicamente é isso, tá? Vou terminar aqui de me organizar pra gente já poder sair. Já estou no caminho, gente. Fui corrível. Ai, tá vindo um trem, que bom. Bora, né, comigo. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da loucura. Chegou o trem, gente. Ufa! Ó. Tá vindo, tá tão cheio aqui, não. Vamos ver se eu vou conseguir sentar. Parei certinho. Gente, já cheguei aqui, ó, na estação Santo Amaro, tá bom? É, vou pegar a linha Lilás. Tô esperando aqui o metrô vir. Aqui já é metrô. Olha só. Eu tô aqui em Santo Amaro. Tem que ir lá pra Santa Cruz. Ficar bastante tempo aqui dentro desse metrô, mas o bom é que ele é bem rapidinho. Eu tô mega atrasada. Mas vai dar certo, vai dar certo. Ufa, gente, peguei. Tá bom. Olha só. O metrô anda muito rápido, né? Nossa. Só que esse aqui tá muito cheio. Não teve como sentar, não. Gente, cá estou eu aqui, indo pro último metrô. Ui! Ó. Ah, acabou de sair um. Ah, não. Ó. Sentindo o Tucura, vi. Só aguardar agora. Cheguei, meu povo. Já estou aqui no farol e, ó, achei um espelho. Aqui no elevador, olha só. Como está o meu look. Mega nervosa. Fiquei sabendo que chegamos. Já chegamos, já. Daqui a pouco eu conto pra vocês que eu fiquei sabendo. Cheguei aqui no evento e olha só que eu encontrei. Já estamos já começando, né? Drica da Fazenda. Meu Deus do céu. Isso, porcão, na verdade. Nossa, eu tava esquecendo. Gente, vocês conhecem essa mulher, com certeza, né? Quando eu entrei aqui, eu me deparei com ela. Falei, não acredito. Uma famosa. E ela é muito simpática, viu, gente? E mais linda pessoalmente. Muito mais bonita. Mil vezes mais bonita pessoalmente. Gente, o amor de pessoa, ó. Maravilhosa. Agora eu vou me trocar. Trouxe aqui meu pijama. Pijama, tem o igual. Ela tem o igual, viu? Pode parar aí, aproveita. Não, não. Achei na parte de baixo. Eu falei, você tá lá com cima, tá bom. Agora, gente, eu vou me trocar. Vou colocar esse pijama aqui, que é maravilhoso. Acho que vai super combinar. E eu já cheguei. Tava morrendo de medo, né? Porque eu tô vendo, passando a televisão sempre, que o centro tá perigoso. E eu fico com bastante medo. Mas foi super tranquilo chegar aqui. Tem bastante policial também nas ruas. Vou me trocar. Depois dessa emoção, eu te encontrei uma famosa, gente. Bom, gente, acabei de me trocar por aqui. Vou mostrar pra vocês como é que ficou no espelho. Porque aqui tem um espelho maravilhoso. Maravilhoso. Vocês viram que eu encontrei? Drica Marinho, da Fazenda, né? É o reality mais conhecido que ela participou. Ela é super famosa. Casada com André Marinho, que é cantor também. E tem uma pessoa lá fora que eu tô assim. Quando eu entrei, eu vi ela. Aline Rodrigues. Vocês conhecem? A do canal da Preciosa. Eu vou ver se consigo gravar um pouquinho com ela, se ela deixar, claro. E vou mostrar pra vocês também um pouquinho do evento lá fora, né? Mas antes eu vou mostrar pra vocês meu look aqui no espelho. Olha aqui, gente. Como é que ficou o look. Tô com a sandalinha, tá? Ó. Resolvi não tirar. Vou deixar ela mesmo. Aí o pijaminha ficou desse jeito, ó. E eu também tô com uma blusinha por baixo, né? Pra se o botãozinho abrir e eu não ver ficar super ok. Tô com pulseirinha. Tinha outro papel aqui, mas eu acho que eu acabei perdendo. Cabelo tá assim, ó. Maquiagem ainda tá aqui. Ainda tá aqui. Brinquinho, ó. Cabelo, gente. Ai, tô muito ansiosa. Muito nervosa. Pra vocês eu posso contar, né? Ansiosa, nervosa e tudo mais. Mas bora lá. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Hoje é dia de lançamento de um colchão. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Vídeo e lá. Quem me acompanha pelo Instagram já vai estar acompanhando tudo em tempo real. Gente, olha com quem que eu tô. Esse aqui é pro YouTube. Tá bom. Pro YouTube. Oi, preciosas. Gente, aquele dia eu falei preciosa. Vocês caíram matando em cima de mim. É só o bordão. É só o bordão, mas eu assisto tanto ela que eu imitei mesmo. Tem problema? Claro que não. Eu sei que tem outra preciosa também que usa esse bordão. Tem cristal. Cristal. Cristal barujo. Tem meninas que falam que eu comprei o dela, mas eu não conhecia. Tipo, é só uma presidência. Tem um bordão legal. E é super legal, né? Ela tá bem. Eu acho lindo. Vocês são preciosas. Todas nós somos preciosas. Sim, verdade. Ela é um amor, viu, gente? Amei conhecer ela. Gente, eu trouxe pra vocês aqui alguns stories porque eu tava tanto naquela emoção, né? Perto da Aline Rodrigo. Existem as pessoas famosas que acabou que eu não lembrei de gravar aqui pro YouTube essas partes. Aí eu tava gravando lá pro Instagram. Então, esses videozinhos aí foram tudo stories que eu fiz, tá? Experimentando esse colchão aí maravilhoso da Ema. Coisa mais gostosa do mundo. Essa daí é cama baú também, tá? Cama baú é uma cama dos sonhos, né, gente? Eu tenho muita vontade de ter. E esse daqui é o colchão lançamento. Colchão bem mais acessível que os outros, mas também bem gostoso, ó. Tava passando a mão aí pra experimentar, né? Também deitei, sentei nele pra experimentar. Amei também, bem gostosinho. Aí são os travesseiros, tá? Gostoso também. E aqui, gente, é o colchão que a Aline Rodrigues tem, que é o Ema original. Maravilhoso também. Gente, acabei de me trocar com aqui minha roupinha de volta, né? E olha só quem tá linda, ó. Tirando umas fotinhas. E a fotinha, né, linda? É. Que evento maravilhoso. Muito. Incrível. Incrível. Já ficamos sabendo que vai ter mais um e nós vamos ser convidados. Ai, gente, nossa. Vai pra casa, né? Sim. Mas a gente vai feliz pra casa. Sim. E eu muito feliz, hein, Guilherme. Gente, ela ganhou o melhor pijama, querida. Olha, tô falando pra ela, toma muito cuidado com o celular de minha avó. Pra não ter o próximo baby. Falei, não, ó, onde que você não tá em dia? Toma cuidado, não. Tem que aproveitar mesmo, curtir. Gente, o lugar é lindo. Quando você for, grava pra elas, compartilha o lugar. Porque, olha, muito, muito top. Muito top mesmo, gente. Meu Deus. Pra quem disse que não ia vir, né? Vocês lembram que eu falei que não ia vir? Ela tava até falando, tá vendo? Ainda bem que você veio. Gente, foi super incrível. Tinha pessoas famosas, vocês viram, hein? A Drica, a Aline, famosa, muitas famosas aqui. Tinha a Drica, e tinha... A Pétala. Pétala. Participou da Fazenda também, eu acho. É modelo, né, ela? A Pétala. Ou a influencer? A amiga. Acho que ela é influencer. Não sei. Acho que ela é do Instagram. Tinha muita gente famosa, assim, todo mundo simpático. Eu não me... É... Eu cheguei faz tempo, cheguei, passei na minha mãe, né, pra poder conversar, falar como é que foi o evento. Depois contei pro marido, aí tava aqui também respondendo bastante meninas que acompanharam lá pelo Instagram, que eu postei algumas coisinhas, né? E amanhã eu tenho uma coisa pra contar pra vocês maravilhosa sobre o evento. Mas vou deixar pra contar amanhã porque eu tô muito cansada, gente. Agora já são uma hora da manhã. Já se acabou de subir com as crianças pra colocar pra dormir, né? Cheguei do evento, já era onze e pouca. Aí eu fui contar pra minha mãe, fui guardar as coisas, sentei um pouquinho, eu tomei banho. E agora é só, né, que eu tô vindo aqui falar com vocês e vou dormir. Amanhã eu volto, tá bom? Pra contar isso aí que eu tenho pra contar pra vocês. Tô muito grata. Foi maravilhoso o evento. Tem um videozinho também que a Aline Rodrigues gravou meu. Eu vou deixar pra vocês aí, mas só amanhã, tá? Pra amanhã já vai ser no próximo takezinho pra vocês. Pra mim que vai ter uma noite aí pela frente, né? Mas é isso, amores. Amanhã eu volto. Agora eu vou dormir que eu tô morrendo de sono. Bom dia, meus amores. Por aqui é o dia seguinte. Estou descansada, tá? Quando eu falei que vocês vão ter noite, eu tava muito cansada, que foi um dia cheio, assim, de emoções, surpresas. E um dia cansativo também, né? Porque eu fui lá pro centro da cidade. Mas enfim, foi maravilhoso. Tô muito feliz por ter ido nesse evento. Eu cheguei em casa ontem, eu olhei e falei, meu Deus, Senhor, como pode, né? Eu ter saído daqui da minha casinha tão pequenininha, tão simples. Ter ido pra um evento maravilhoso. Conhecido pessoas maravilhosas, pessoas grandes, né? A Drica, super famosa. Também tinha uma outra pétala, só que acabou que eu nem consegui falar com ela, porque tava acontecendo tantas coisas que eu nem falei com ela. Outras meninas incríveis, né? Não consigo lembrar o nome de todas. E a Aline Rodrigues, né, gente? Que quando eu vi que ela ia, eu fiquei muito feliz. Mas com aquele medinho, será que ela vai falar comigo? Será que ela vai querer tirar foto? E, gente, ela superou minhas expectativas. Maravilhosa. Eu amei conhecer ela. Que pena que ela mora muito longe aqui de casa, porque senão eu ia querer manter, sabe? Se vinculou com ela. Mas ela mora lá em Guarulhos, bem longe. E eu moro cá no Guarulhos de Algo, bem longe também. Mas, enfim, eu tô aqui em cima. Vocês podem ver. Quem me acompanha aí há bastante tempo, sabe? Tô aqui na parede da minha casa. Aqui atrás da minha casa, mas eu tô em cima da laje da minha mãe. Tá cheio de bagunça aqui, gente, ó. Aqui a areia minha que sobrou. Quem me acompanha há muito tempo lembra que sempre eu subia aqui na laje da minha mãe pra olhar a minha obra, como é que tava, né? Hoje eu subi aqui pra conversar com vocês. O marido tá lá embaixo com as crianças. E vocês lembram que eu comentei com vocês que ontem rolou um prêmio lá no evento que a gente tava. Eu acho que na hora que eu tava mostrando a linha ela acabou falando alguma coisa assim pra vocês. Mas eu não expliquei. Teve um desfile. Pra ser escolhido, o melhor é pijama, sabe? Quem tivesse o melhor pijama iria ganhar uma estadia em um hotel maravilhoso. Aí, gente, o desfile, todas desfilaram, né? E quando você ia desfilar, você podia falar alguma coisa. O seu nome, um pouquinho sobre você, sobre mãe, alguma coisa assim. Aí todas que foram falaram, né? A Aline falou que tem cinco filhos, todo mundo ficou besta. E quando eu fui, gente, eu cheguei falando assim, Oi, meninas! Eu tenho um vídeo... Não, não tenho um vídeo do meu discurso no começo, só depois. Mas eu cheguei falando, Oi, meninas! É... Eu tenho 21 anos, aí todo mundo... Quê? Falei, é, eu sei que não parece, eu não ando me cuidando muito. E falei um pouquinho, né? Que eu fui mãe adolescente, que eu tenho um filho que é especial, e tenho um bebezinho agora de um ano. Contei um pouquinho da minha história, como todas contaram um pouquinho da sua história. Parece que tá doendo. Enfim. Aí eu contei e desfilei. Aí eu falei... Aí eu chorei, né? E um monte de gente também começou a chorar comigo. Falei, não, gente, mas eu não tô aqui pra chorar. Meu nome é Carla Estrela, então eu vim pra brilhar. Não sei como eu consegui falar isso na frente de todo mundo. Mas, enfim, aí eu fui e desfilei, como todas, né? Desfilei lá, fazia alguma pose, alguma coisa. E, no fim, tinha uma votação. Eram as próprias influências que votavam em quem ela gostou mais, quem ela achou que merecia ganhar. E teve a votação. E a gente escreveu o nome no papel da pessoa que a gente queria votar. E vocês não sabem quem ganhou. Sim, meus amores, isso mesmo. Quando ela chegou lá pra poder falar, gente, o anúncio do ganhador. Carla Estrela. Por que que eu tô aqui em cima falando com vocês isso? Porque o marido não sabe. Eu não contei pra ele. Porque eu... Vocês ouviram ele dando um grito na nossa, né? Ele tá lá embaixo com as crianças. Eu não contei nada pra ele. Ele não sabe. Ontem eu cheguei e fiquei, ó, de boca calada. Porque eu vou fazer um videozinho lá pro Instagram agora. Falando pra ele, né? Que a gente ganhou essa estadia. Se eu não me engano, são dois dias de estadia. Nesse hotel que fica lá na Serra da Mantiqueira. Um hotel, tipo, não é paradisíaco, mas é um hotel, tipo, no meio do mato, sabe? Bem legal, com cabana, muito lindo. Quem é lá do meu Instagram já sabe disso. Porque eu contei. E deixei também as fotinhas do hotel. Mas como eu vou, eu vou gravar pra vocês tudo com certeza. E eu tô muito feliz, muito, muito grata. E eu não esperava ganhar de verdade. Todas as meninas, uma história linda, né? Muitas com uma história muito linda. E muitas com os pijamas maravilhosos. E eu fui a ganhadora do desfile. Em meio a 30, 35 influencers. Então, eu fiquei muito feliz. E assim, meu Deus do céu. Eu não tenho um video, como eu falei pra vocês, de quando eu discursei pela primeira vez, né? Falei um pouquinho de mim e disse, falei, não tenho. Acabou que eu não pedi pra ninguém gravar. Mas a Aline Rodrigues, quando foi anunciado que eu fui a vencedora, ela me gravou. Só que ela gravou com o celular em pé, sabe? É que a gente tava postando mais no Instagram. Porque realmente era pra ser postado mais no Instagram, nos stories. Aí ela fez um videozinho pra mim. Eu vou deixar pra vocês aí no próximo takezinho. Me desculpem também ter alguns videozinhos em pé. É porque, como eu falei, eu gravei mais pro Instagram, gente. Era mais o Instagram, o foco, sabe? Aí eu tô compartilhando aqui com vocês, porque eu sei que vocês vão querer ver. Então, no próximo takezinho, eu vou deixar aí o que a Aline Rodrigues gravou de mim. Que eu fui a vencedora aí do sorteio. Fiquem aí com o próximo take. Pra mim foi uma experiência muito incrível. E agora está na hora de dizer quem ganhou. E Carla e Steven. Mentira! Linda! Parabéns! Muito graça Quando foi anunciado Eu falei, ah, eu vou lá, eu vou chorar Mas está tudo certo Não, amanhã, tem muita gente incrível aqui E muito obrigada por todas que votaram em mim Agora eu vou me cuidar um pouquinho Vou ser obrigada Porque vou ter que deixar os filhos Para ir com o meu marido aproveitar Ele vai ficar doido E eu estou muito feliz, muito obrigada Mamães, vocês são incríveis Nós vamos fazer como nós aprendemos aqui, né Nos cuidar mais Então, eu acho que o aprendizado Ficou aqui para as mamães Se cuidar mais, então, se cuidem mamães Vocês viram, gente Um sonho, né Agora eu vou descer Vou gravar a reação do marido Lá para o Instagram, tá A reação mesmo, porque Eu falei para as meninas Que iriam fazer esse videozinho Se você não me acompanha Vai lá me acompanhar pelo Insta E vou falar para vocês aqui também, né Vou trazer o Jefferson E falar, e aí, amor? O que você achou? Tá bom, amores? Então, eu vou descer agora Vou fazer esse videozinho para o Instagram E vou contar para vocês Mostrar para vocês também O que o Jefferson achou Não sei ainda Não sei ainda quando vai ser Data, essas coisas Ainda vai ser dito Mas eu amei ontem Esse evento foi voltado para mamães E para comemorar também o Dia das Mães Foi maravilhoso Tinha muita comida gostosa Acabou que eu nem comi, gente Porque muita comida chique Eu não sou acostumada Eu comi wafer Wafer Que é muito chique Eu nunca tinha comido na minha vida Comi, não sei se é canapés O nome daquilo Mas uns negócios bem diferentes Assim, de rico Estava muito top E, gente Ah, eu tenho um WhatsApp Da Aline Rodrigues Inclusive, ela me mandou um áudio aqui Eu estou tão feliz Vocês não têm noção, gente Nossa, é bom demais É bom demais E as meninas também Que acompanharam lá pelo Instagram Todo mundo Falando que eu merecia Que eu merecia E, gente Se não fosse vocês Eu não teria ido Primeiro que se não fosse vocês Eu não teria nem sido Reconhecida pela Ema E, segundo Se não fosse vocês falando Carlinha, vai, vai Eu não teria ido Porque vocês lembram Que eu não queria ir Eu estava com medo Por ser um evento chique Por ser lá no centro de São Paulo Então, vocês que me deram força Para me instalar Então, esse prêmio É de vocês também E vocês vão acompanhar Quando eu for, claro Que eu vou gravar tudo E, para quem está querendo Saber o nome do lugar É Nido Glamp Nido Glamp Glamp Glumper Alguma coisa assim Vou deixar passando para vocês aí o nome Se você sabe falar inglês Aí você vai saber Tirar de letra Agora, bora descer E contar para o Marinho Gente, já contei para o marido É verdade Não é, amor Estou aqui, chocada Gente, olha A reação está completa no Instagram Estou finalizando aqui a edição do vídeo Já postei por lá, né Para vocês aí Já é o dia seguinte A reação completa Tudo lá pelo Instagram E aí tem eu que Queijo, queijo Eu não contei nada ainda Gente, eu gosto muito da Argentina Eu acho, mano É que o dono do hotel é da Argentina Então, o hotel foi pensado, né Os donos são uma brasileira e um argentino Eu tenho muita coisa da Argentina E já ficou chocada E é isso Vai ser bom, hein Vai ser bom Vamos desverte muito, hein Quero vocês ir no ar A gente vai gravar tudo Aqui, tanto no Instagram Detalhe por detalhe Dessa vez vai aparecer tudo, hein É E é isso, meus amores Eu amei Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá bom É o primeiro evento De muitos que virão Se Deus quiser E olha só Eu saí de lá campeã Ele trouxe um prêmio Para nós dois ainda, viu E outra Eu não comentei Mas só pode ir casal, tá Duas pessoas Então só o Jefferson e eu O Alas e o Arthur E não vai vir baby, tá Ali nem onde eles comentaram Mas não vai vir baby Não vem baby Mas é isso, meus amores Muito obrigada pela sua presença Até aqui, tá bom Eu ainda tô assim Sem acreditar em tudo o que aconteceu O dia de ontem Foi incrível, maravilhoso E é isso Beijos e muito obrigada pela presença Tchau E já gostei de ler